SAM I AM Para quem não conhece E vamos ver as novidades Para quem já conhece Missão normal Vamos lá Missão normal Miau Bonitinho O gatinho O ratinho O ratinho É tenso, hein? Vamos botar ali vermelho E a cara dele, ó Gato mau Aí, boa Começar Alterar Não, não, não Trinta dias Tem que sobreviver Trinta dias, galera Os mapas são geralmente Aleatórios, tá? Então vamos lá Começar Com o nosso gatinho Bonitinho Temos que pegar as coisas Aqui, ó Beleza Pegamos uma mesa De trabalho Botar ela aqui Pegamos Elok aqui Temos que achar O resto das coisas Onde que estão, galera Porque Aí no começo Fica difícil Se não tiver as coisas Cadê as coisas? Cadê o resto das coisas, irmão? Ó, tá aqui, ó Vocês podem ver lá em cima O quê? O quê? Ah, tá É, o lock tá junto O oxigênio tá junto Eu levei um surto Eu acho que não tinha Vocês podem ver em cima Galera Temos Em cima Na esquerda O quê que temos? Temos oxigênio E temos A barra de energia Essa barra de energia Quando você usa A lanterna Ela vai gastando Então melhor não gastar Aqui precisa de ferramentas Aqui não precisa de ferramentas Beleza Vamos pegar um pouquinho De metal Pegar um pouquinho De coisa aqui Já botar No gerador De energia Aqui, ó Pra gerar Não fecha não? Não fecha Qualquer jeito Tá carregando, galera Esse aqui Precisa de ferramenta Não temos a ferramenta Esse aqui Um cubo De pesquisa Que a gente Pode aprender As coisas E galera Lembrando que Eu agora Não tô fazendo Mais séries, tá? Séries Só a noite Se sair Se não sair Se não sair Eu tô tentando Trazer o máximo De jogos aí Diferente Pra vocês Conhecerem Tá? Junto comigo Às vezes junto Às vezes eu passo em live Pra conhecer Depois eu faço o vídeo Então Aproveita aí Que o link Da minha Twitch Tá na descrição É só chegar lá O ambiente Aconchegante Aconchegante Ou aconchegante Como que se fala Essa palavra Nunca usei Mas Bom Vamos fazer uma pá Aqui Uma pá E entrar Pra respirar O oxigênio Não deve estar Até que 50 50 de oxigênio Temos que fazer Ó Em cima também Vocês podem ver Em cima aqui Tem a nossa vida E A nossa vida E A nossa comida Nossa fome Na verdade Agora com uma pá A gente consegue Quebrar mais rápido E pegar mais coisas Tá Temos que fazer Um negócio De pesquisa Galera Porque aí A gente vai Desbloquear Mais coisas Na mesa De trabalho Então Primeiramente Vamos juntar Vamos juntar as coisas Aqui Tem que tomar cuidado Com oxigênio Vamos ver O que precisa Pra fazer Esse aqui Precisa de Sucata Tem um sucata Respirar 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 Boa Botar uma madeirinha Aqui Beleza E vamos procurar A sucata Aqui a sucata Precisa de 4 Pra fazer o forno Pegar mais madeira Aqui E tudo depende Da geração Da energia O gerador Aqui Ele vai Qualquer coisa Que você construir Tem que ser do lado Estou numa posição Meio ruim Porque eu peguei pedra Beleza Vamos botar Esse aqui Aqui Espero que a energia Seja suficiente Ok Fazer umas plaquinhas Aqui Vamos ver O que precisa Pra fazer Essa aqui É de pesquisa Precisa de 5 Duas Eletrônico Precisa Eletrônico Precisa Nossa Temos que farmar Pra caramba Calma aí Respirar Isso aí Pra farmar Vai fazendo Vai fazendo O máximo Quanto tiver Bom A fome Tá de boa ainda Vamos pegar mais sucata E mais cobre Ali Chama de cobre Mas Beleza E tem criaturas Tá Não é achar que você Aí ó Agora você Opa Conseguimos o eletrônico Aí bom Lembrando que Tem criaturas Que podem nos atacar Então Não é só a fome Você desliga o Pra carregar a bateria Ih Lá vem a tempestade Ih rapaz Tá Vamos fazer uma comidinha Comidinha Beleza O gato come Tô chegando Nada Tem mapa Tem mapa Ó Ó Esse aí é o mapa É O jogo bem Bem completo Galera O jogo tá avançando Devagar Mas tá avançando O negócio é eu achar Alguma coisa agora Né mano Nessa tempestade De areia aqui Ô irmão Vou voltar pra respirar Galera Vou carregar Nossa bateria Esperar essa tempestade Passar Vai Respira Vai passar não Me ajuda aí O gatinho Bonitinho Cara Faz mal pra ninguém Tá faz Faz mais Faz Tem que ser aquele negócio Amarelo Cobre Vambora Aí parou a Tempestade Agora espera ficar de dia Às vezes Nesses destroços aqui A gente acha coisa Ó Já achei eletrônicos Que a gente precisa Pra fazer Negócio de pesquisa Desliga isso aí A pedra Eu não preciso Por enquanto Vou só pegar Essa madeira aqui Pra gente não ficar Sem recursos De madeira E vamos lá Vamos ver O que a gente precisa Agora Tá me fala aí Cinco Cinco já temos Boa Botar umas madeiras Aqui E fazer O negócio Pesquisa O problema É que Ele vai gastar Energia Mas tá bom Vamos ver Como a gente faz Se vai ser suficiente Isso aqui Ou não Quando tá Cheio de oxigênio Aqui ó Por exemplo 50 de 50 O cara não tá gerando E ele não usa Muita energia Pesquisar Tá pesquisando Tá sem energia Porque o outro Tá carregando lá O oxigênio Tudo bem Deixa ele lá Daqui a pouco Ele resolve Ó Tem mais um cubo Aqui ó É bom pegar Esses cubos aqui Que eles vão Dando os pontos E a gente vai Desbloqueando coisas No nosso Na nossa pesquisa Agora precisamos De mais sucata Aí ó Esse aqui ó É sucata? O que que é isso? É minério O outro aqui é sucata Né? É Sucata e minério Minério é importante Opa Eletrônicos e bom Esse negócio de Urânio Aqui a gente usa mais Aí é o inimigo ó Dá licença inimigo Deixa a gente trabalhar Falou Não vou Vou tretar com ele não Galera Tô 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 Afim de tretar Por enquanto Ô Tu vai querer mesmo? Tá vai 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 Desgraça Vai gastar A nossa vida Mano Eu não tava querendo Me deixar trabalhar Então vou pegar mais minérios Aqui Fica de olho no oxigênio Na comida Comida a gente volta Ó Levar essa planta aqui Pra fazer bastante Sopinha Opa Pegamos Resina Interessante Resina é novidade também Não é tão novidade assim Mas é novidade galera Boa Pegamos bastante minérios E sucata Minérios temos bastante Vamos voltar pra base Ver o que a gente pode fazer Se terminou a pesquisa aqui Ou não terminou Tá sem energia Porra Aí me lasca Aí temos que fazer outro gerador Vambora Ainda Porra Quebrar não Calma aí Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver O que a gente faz Gerador Precisa de engrenagem Engrenagem Precisa de negócio Beleza Calma aí Faz 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 o máximo possível Aí Que a gente faz outro gerador Por enquanto É isso galera É isso que temos Fazer comida também Três comidas Tá bom Boa Tome Fechamos a comida Faz o máximo Faz o máximo cara Vai fazendo Sem parar Tá Vamos lá É Uma Duas Tá Não temos mais espaço Em velho Isso que tá Tá triste Tá triste É Não Comida não Vou dropar Essa pedra Resina Acho que eu não vou dropar não Vou dropar Essa planta aqui A gente consegue pegar as coisas Calma aí Calma aí Galera Tá O que que precisa Já tá pronto Tá pronto Fazer outro gerador Aí já vai começar a pesquisa Aí já vai pra frente Aí Aí o negócio anda Aí o negócio anda galera Eu vou botar aqui Por enquanto Vou botar aqui por enquanto Pronto Agora tá pesquisando Né vagabundo Aí ó O oxigênio quase foi pro Pro ralo Eu posso ficar aqui Muito tempo Respirando Respirando Até encher tudo Galera Já que tá de noite Eu vou ficar aqui Pô O problema é que Veio uma tempestade De Tempestade aqui Ela vai levar os negócios Aqui galera Poxa Tem muita engrenagem Ah Não usei a engrenagem Deixa eu ver Dá pra fazer machado Alguma coisa Tocha Não Não dá pra fazer Calma aí Calma aí Bora Pronto Aí vai terminar Essa pesquisa aqui Termina logo Cara Vamos ver o que a gente pode Construir galera Ah rapaz Tá Ganhamos o artefato Pesquisar Tá Agora vamos ver o que a gente Vai desbloquear galera Construção Interessante Interessante Desbloqueei Construção Tá Agora Pra fazer Eu acho que Precisa de duas Barrinhas de metal Vamos lá ver Essa barrinha de metal Duas Aí usa a placa Tá O nosso machado A nossa Machado não A nossa pá Tá acabando A construção Interessante Porque Daí A gente Pode aumentar Nossa base Aí vai ter oxigênio Rapidinho Galera Se a gente Fazer Se a gente Fizer Outro Quarto O quarto Ajuda A encher Mais oxigênio Tipo De 50 Vai pra 100 Aí Só entrar lá Já vai encher Nossa barrinha De oxigênio Dá pra fazer Uma Deixa eu comer Aqui Dá Dá pra fazer Uma Garrafa De oxigênio Mas eu Prefiro Geralmente Prefiro Melhor Usar mão Do que Ficar gastando A nossa Ferramenta Então Subir Pra ver Se dá Pra fazer Já o negócio Esse negócio roxo Eu não sei O que que é Mas Isso aqui Novidade Toma Se bem Que a madeira Ela enche A barra inteira Então Sei lá Tá Pegamos As duas Barras Aí E Criar Esse negócio Aí Tomara que a energia Seja suficiente Vai fazendo Essas placas Aí que a gente Vai precisar Calma Calma que a dor Passa Beleza Vai fazer mais uma Tá Pesquisa Ganhamos mais um Artefato Show de bola Vamos ver O que que a gente Vai estudar Agora Temos Ferramentas É Vamos ferramentas Mesmo galera Ferramentas Importante Tá Esse aqui Vou botar Vai me atrapalhar Aqui Mas Tem um lado De construção Do lado Fechou Não estamos Pesquisando mais nada Então Pra fazer mais um quarto Precisa De Esse negócio Eita Tá vendo Por isso que eu quero Fazer outro quarto Galera Urgentemente Por exemplo Agora Só peguei 50 Já Não encheu tudo Cadê 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 Ó Bom que eu achei Essa resina Aí mano Essa resina Ajudou Vambora Quarto Maravilha Enquanto isso Vou ver O que que precisa Pra fazer o machado Dá pra fazer Dá Aí Agora temos o machado Dá pra cortar as árvores Somos nós Tá Cês tão vendo Agora O problema Ai meu Deus Tem que destruir Essas pedras aqui Calma aí Calma aí Respira primeiro Né Gerador Vou mudar O lugar dele Esse gerador Aqui Beleza Botar ele aqui E botar O quarto aqui Ou aqui Vai atrapalhar De qualquer jeito Vai atrapalhar De qualquer jeito Temos que tirar Essas pedras aqui Galera Ai Será que Tá sem Agora Ou Ah é 75 Tá bom Não consigo ir Pra esse quarto Acho que Deveria ter Trocado O negócio Do oxigênio Pra lá É Deixa eu fazer Umas mudanças Aqui Galera Essa pedra Tá atrapalhando Pra caramba Calma aí Esse aqui Bota aqui Não Calma aí Cancela 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 Não tem como cancelar O quarto Cadê o quarto Cadê o quarto Cadê o quarto Aí Quarto aqui Esse aqui Aqui Os geradores Os geradores E aqui Mano Só um que tá funcionando Oh my god Por que que Só um que tá funcionando Eu não consigo alcançar O outro Calma aí Calma aí Calma aí Tô choque Meu Deus E acabou a madeira Bom tudo bem Só respirar Só respirar Depois a gente vê Galera Essa maquininha Aqui É isso O que é esse negócio Que tá sem energia Vou cortar umas árvores aqui E ligar outro gerador Vamos ver se vai voltar ao normal Boa É só dar uma volta por aqui Por causa dessas Aí Agora vai Vai embora O que que vamos fazer Pra fazer Essa aqui Esse aqui Precisa Esse aqui Criar Boa É Botar ele aqui Tira essas pedras todas Galera Vambora Bora Tira todas essas pedras Atrapalhando Nosso trabalho Aqui Sai Oh Pegamos urânio Ok Agora ficamos sem espaço Vamos ter mais pedras Atrapalhando Aqui Na nossa base E a comida Meu Deus Dá pra fazer um prato Um só Tá Prato Prato Ah Dois pratos Tá bom Tá Agora que tiramos Toda essa pedra Aqui Não temos Temos sim Temos sim Bom Esse aqui Vou preocupar depois Agora precisamos Pegar mais recurso Pra Eu tenho que achar A gente tem que achar Mais sucata Ai 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 galera Eu vou ter que dropar Essa pedra aqui Esse urânio também Sei lá O que que é isso Radioativo Boa Ó Respirar Agora sem né É 75 Já vai encher bastante Vamos buscar aquela resina Que daqui a pouco a gente vai precisar Com certeza Absoluta Cadê a resina Resina aqui Maravilha Agora temos que achar Ai Esse bloco mesmo Que eu tava procurando Galera Tem resina ai Boa Beleza Pegar mais Plantas aqui Pra fazer a nossa comida Temos espaço ou não Essas sementes ai Galera Eu vou jogar fora Porque Nem vou plantar Enquanto Tá madeira aqui Madeira aqui Bota pra pesquisar Pesquisa agora É Pra guardar as coisas Um baúzinho Galera Beleza Precisamos de mais sucata Sucata Onde que tem sucata A madeira também é bom Ali tem Pra fazer outra pá Nossa pá tá indo pro ralo Galera Temos que fazer outra Temos que fazer outra Regentemente Sucata em minérios Estamos sem minérios Também Ai a gente consegue Construir Tipo um baúzinho Né Fazer o baú Esse aqui Dá água Vou botar pesquisa Ai Vai demorar Já respira ai Enquanto isso A gente vai Terminou aqui A pesquisa Vamos agora Estudar Baú Beleza Pra guardar As nossas coisas Oxigênio Vazou Um pouquinho Galera Ai Fiquei sem Ai Não carregou Agora Agora vai Primeiro comida Pra não morrer de fome Mão de pratos Aqui Agora Encher esses negócios De volta Bom Aqui dá pra passar Do lado da base Eu vou ter que fazer Outra pá Mais sofisticada Aqui ó Fechou A pá A pá vai aqui E Ver quanto que precisa Pra fazer o baú Aqui ó Dá pra fazer já Boa Boa galera Desliga esse negócio Ó Armazém Vamos guardar o que? A engrenagem A resina Eletrônicos É isso E a placa de metal Vai aqui Agora é só Farmar um pouquinho Galera Farmar e voltar Bom galera Eu já Pesquisei muita coisa Pesquisei não Eu fui buscar Aquelas pedrinhas ali E tá pesquisando ainda Agora vamos focar Na energia né Energia elétrica Precisa de 10 Temos 15 Beleza Energia nuclear Onde que tá? Precisa de 15 Mas precisa de baterias também E a bateria Precisa de química Beleza Isso aqui precisa É muita pesquisa Tá galera Ok Vamos ver o que a gente pode pesquisar mais Bateria? Dá pra pesquisar não Precisa de mais um bloco Mas vamos fazer primeiro Painel solar E aero gerador Tá vamos lá Painel solar Se bem que sem bateria não adianta muito não Galera Eu queria também estudar O carro Garagem O carro tá aqui Beleza Precisa de bateria Depois da bateria A gente faz o nuclear Energia avançada né E o carro Esse aqui é novidade Esse aqui é a novidade Que eu queria chegar Pra ver o que que é Mano Tem aqui foguete Aqui A MK2 da roupa Nossa Muita coisa Vambora Bom Já tenho 20 Galera Agora acho que vai Bateria Vamos de carro Ou vamos de Energia nuclear Não Nuclear não dá Então vamos de carro mesmo Galera Pesquisar o carro Pra gente poder Viajar Eu aumentei aqui Pra gente poder viajar Muito longe agora Porque Fica nesse papo aí Como que faz o negócio do carro agora Garagem Uma garagem Easy Já temos tudo Vem Vem Fazer mais uma engrenagem Boa Aí botar pra fazer a garagem E o carro Como que fica Ele vai sair Automático Será Não Pes dois motores E uma pilha Beleza Dois motores E uma pilha Galera Aqui agora é sem Rapidão vai encher Nosso oxigênio E sobra ainda Dois motores Easy E três engrenagens Aí ó Dois motores Easy Eu já tinha preparado Um monte de prancha Aqui Fechou Dá pra fazer o carro Agora É Falta uma pilha Pilha Acho que se faz No Onde que se faz pilha Aqui mesmo Olha Cama de bateria Pilha Onde que se faz pilha Gente Mesa de química Calma aí Deixa eu respirar aqui Na verdade Eu tô cheio de oxigênio Pilha Mas ele não fala Acho que é aqui Ó Laboratório de química É isso Laboratório de química Deve ser feito aqui Não é Aqui ó Cabo Conduto Módulo Módulo de hábitos Easy Módulo Módulo Vambora Pegar esse aqui Fazer o módulo Deixa fazendo A gente vai Tá vendo Por que que precisa de energia É nuclear A gente faz o cabo Não tem espaço Peraí Deixa eu dar um jeito Dar um jeito nisso Galera Calma aí Que a fome Tá chegando Também Tô preparado Tô preparado Irmão Opa Obrigado Com Choque Calma aí Não vai bater em mim não Né cara Cadê o cabo Cadê o cabo Aí Sobraram dois motores É isso Não É porque eu não fiz o carro Deixa eu guardar Essa água Aqui Que tá atrapalhando Olha o cabo Beleza Caramba Estamos quase sem espaço Calma aí Calma aí Tá precisando De um eletrônico Vamos Guardar o que Esse aqui Que eu não preciso mais Eu acho Tá Dá pra fazer Irmão Boa Espero que a energia elétrica Seja suficiente Se bem que eu não tô gastando Quase nada de energia Né mano Beleza Acesse por dentro Mesmo Uhum Acesse por dentro Maravilha Bateria Bateria Precisa de Química Química Precisa de Cogumelo azul E água Beleza Cogumelo azul Temos bastante aqui do lado Pega cogumelo azul Fazer monte De uma vez Ah sei lá Se precisa de monte E água lá embaixo Ah E da resina Também Interessante Bom saber Água tá aqui Ó Faz mais placa aí Cara Tá vendo Que a Energia caiu Tá bom Depois a gente volta A pegar essas coisas aqui Acho que eu precisava de Mas com o carro Vai ser mais Muito mais eficiente Galera Com o carro Vai ser muito mais eficiente Tá Não se esqueça De botar madeira aqui Senão Vai dar ruim É O que eu queria fazer mesmo Água né Água é cogumelo Pra fazer Química Água se faz lá fora Pera aí Água se faz aqui Só deu uma Boa Química né É com química Precisa de dois Dois Negócios aqui Caraca É muita É um jogo survival Né galera É O que eu queria pegar mesmo Aquele fio Isso aqui Fazer a A pilha né Pilha Ah agora dá pra fazer o carro Boa Boa E ver o que que precisa pra fazer o carro Pra não ficar pegando coisas erradas Eu vou criando essas pranchas aí Mano Até Tá Carro Dois motores Tá Dois motores estão aqui Guardados Aí de G com o carro Né galera Aqui Aê Não sei como que ele carrega Antigamente carregava aqui no lugar na garagem Agora Pelo jeito não vai ser a mesma coisa não O carro tá pronto galera Se eu sair de manhã agora Pera aí Oxigênio Carregar a bateria Esvazer o inventário Que a gente vai pegar um monte de Vamos tentar pegar o máximo possível de Artefatos Um carro Espero que dê certo Comida temos três Pouca coisa Mas Vamos lá hein Ai Fiz dirigir Ai Meu Deus Artefato Artefato Vai me fazer arrepender Cara Porque Eu foquei no carro Opa O artefato Até que enfim Mano Não temos mais nada De artefatos Mais nada de pesquisa Como que tá a situação do carro Vai 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 Opa Queria muito bateria Bateria não Oxigênio Boa moleque Tá dando lucro hein Onde que a gente tá Nossa senhora Vamos pegar o mesmo caminho aqui De volta Não Água não Tentar economizando os carros Pra não quebrar Antes de chegar Mano Agora vou focar no nuclear Galera Tem jeito Oh my god Mas o vento não adianta Agora ter vento Não vai me atrapalhar Para de bater o carro Mano Oh meu Deus do céu É muito difícil De dirigir Galera Tem uma antena Que mostra Onde que tá a base Ah E o cara Tá furado Mano Boa O carro tá reparando Ah mano Tu não fez isso Comigo não Boa Bom que chegamos Na hora Bom Galera Eu vou pesquisar Pera aí Deixa eu entrar aqui Para carregar oxigênio Aproveitar né Eu vou pesquisar Primeiro Essa aqui E vamos ver Como que se faz Galera Coletor de relâmpago Interessante Vamos ver Como que se faz O negócio do Nuclear Aqui Vambora Esse nuclear Precisa de Combustível nuclear Dois eletrônicos E duas placas de metal Combustível nuclear Deve ser feito aqui Né É Aqui mesmo Tá Precisamos de duas Temos já Eu farmei um pouquinho Antes Duas Beleza Beleza Temos sobrando ou não Não Temos nada sobrando Então vamos jogar pedra Para cá O negócio Tá pesquisando E qual foi Cara Daqui a pouco Vai ter nuclear E não vai ter mais Problema de energia Vou pegar as placas Também né Placas e mais o que Dois eletrônicos Beleza Eletrônicos Dois Ok Não sei se vai dar Vai dar pagão Aí Sabia Sabia que ia dar pagão Mano Aí Reator nuclear Vou botar ele aqui Vamos ver Quanta energia Vai gerar Doidão Agora temos cinco Será que dá para estudar Antena Vai Por que que não está funcionando Beleza de combustível Será Alguma coisa Ou será que está funcionando Está funcionando Usa 19 Gerando 28 Boa Dá para fazer outro Acho que dá para fazer outro Mas por que que tem Só uma placa Ah entendi Que eu gastei Certinho Ó Eu vou fazer outro baú Que já chega Eu não gosto de ficar Apertado Mano Tá Outro baú Rapidão Talvez Faça Quarto ainda Faça Quarto Aqui Mais um Vai Temos de sobra Material Aí A gente fica Jogando coisas Fora Tipo Pedra Beleza Toma Toma Tu deixou O negócio Ligado Caraca Ele ficou Com a lanterna Ligada Galera Acabou Com Beleza Agora a gente tem Que farmar Mais Acho que Dá o suficiente Para pesquisar Também Coletor de relâmpago Não adianta Ter Porque Porque Não temos Baterias A gente tem Que buscar Mais Urânio Sei lá O negócio Nuclear Vambora Beleza Já vou Fazer Mais Uma Placa Desse Aqui E o Outro Tá Pesquisando Pegar Esse Aqui Aqui Mais Para Fazer Mesmo Toma Pedra Aqui Tá Agora Podemos Pesquisar Antena Galera Esse aqui É muito Importante Porque Colocando Ela A gente Sabe Onde A gente Está Mais Ou Menos Situação Na hora Que sair De sair Com o Carro Estou Procurando Eletrônicos Quando A gente Sai Com o Carro A gente Vai Ter Antena Aí A gente Vai Saber Onde Que A gente Está Vai Aparecer A base Pronto Aí Rapaz Energia Elétrica Poderosa Agora Não vamos Ter mais Falta De Energia Não Produz 30 Está Usando 18 Está Produzindo 36 Estamos No lucro Galera Acho Que Esse Aqui Nem Vou Precisa Mais Vou Só Deixar Para Manutenção Esse Jogo Está Baratinho Na Steam Se Você Quer Ver Mais Vem Para Live Pede Para Jogar Esse Jogo Vou Jogar Para Vocês Talvez Eu traga Mais Episódios Espero Que Vocês Tenham Gostado Apoie Se Está Aberto Para Quem Quiser Me Apoie O link Está Na Para Estar Apoie 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 To Apoie 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 Legenda Adriana Zanotto